O que que eu tava procurando aqui? Tava procurando o vídeo do Monark. Ah, nossa, tem esse vídeo aqui ainda, que é muito bom. Esse cara já fez um vídeo assim, vestindo uma roupa mexicana, né? E agora ele foi insultar uma outra cultura. Vamos ver o resultado disso aqui. Ah, mano, isso aqui é bom demais, né? O cara vai lá, tipo, Nossa, mano, você é uma piada. Eu vou rir da sua cara, porque, nossa, olha que zoado que você tá fazendo, mano. Eu sou descolado mesmo. Porque eu sei que o que você tá fazendo é a apropriação cultural que é muito errado, mano. Aqui é o intelectualzinho. Esse é o intelectualzinho da faculdade. Esse aqui é o cara que, olha, ele é melhor do que você. Ele é um cara que está moralmente muito acima. Ele é intelectual, ele estudou, ele sabe, ele é um cara que, mano, esse cara aqui, ele tem conhecimentos profundos sobre esse tema. Então, ele sabe como que a gente faz pra salvar o mundo. Você percebe? Na postura dele, esse é um cara que sabe salvar o mundo, olha. Por que isso aqui que ele tá fazendo parece insensível? Ele vai explicar muito bem. Porque é... É de uma outra tradição cultural que não é realmente... Algo que você deveria usar como costume. Entende? Você não pode usar como uma fantasia algo que é de outra cultura e tradição. Porque é ofensivo. Não, você não deve fazer isso. Oi. Aí agora o cara vai perguntar, né, pro pessoal de Chinatown. Basicamente um... Não sei se é um bairro, uma cidade, enfim. É um local com uma alta concentração de chineses ou descendentes chineses nos Estados Unidos. Does my outfit make you... Does my outfit make you mad? No, good. Good? Yeah. Xe xe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do you have to be Chinese to wear this? You don't have to. Anybody can wear. As chinesinhas tudo pirando, cara. Gostaram aí, ó. Essa ali espontaneamente já elogiou. Foi espontâneo. Aí voltamos pro pessoal, agora os intelectuais. Agora nós voltamos pra faculdade, pros intelectuaizinhos. Agora é a galera que entende mesmo. Porque os chineses não sabem como defender a própria cultura. Os chineses são... Mano, vocês acham que os chineses vão entender que não pode se apropriar da cultura deles? Eles não entenderam que isso é muito, muito perigoso, problemático, ofensivo. Por isso que eles estão achando que é legal, divertido, engraçado, elogiando, falando que tá legal e qualquer um pode usar. Porque os chineses, sabe? Então, esses aí são os intelectuaizinhos da faculdade. Esses que precisam proteger os chineses burros que não sabem como defender a própria cultura. Eu digo onde, o que você quiser. Mesmo que você não esteja desrespeitoso. Ou, tipo, dizendo coisas racionalmente desrespeitosas. É. Só seja respeitoso, você pode usar. Ó, aí ó, essa aqui foi um pouco mais prudente. Porque assim, se você não for desrespeitoso, aí você pode usar. A questão é, o que define se a pessoa tá sendo desrespeitosa ou não? Como você vai definir isso? Se for de forma desrespeitosa, aí não pode. Mas, ele tá sendo desrespeitoso? Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema com... E essa é a parada aqui. Ó. Essa aqui é a parada engraçada. Ele, ali no campus, onde ele tava perguntando pros progressistas, ele encontrou uma que falou, não, por mim você pode usar. E aí, ele falou, ó, nossa, você foi a primeira. E ela falou, sério? É, mas isso não me surpreende. Ela sabe que é a exceção à regra ali, né, mano? Ela sabe, tipo, é, não me surpreende que eu tenha sido a única. Eu sei como é que os outros pensam. Muito bom, mano, esse vídeo é muito bom. E o outro que ele fez lá com os mexicanos é muito bom também. Os chineses não sabem nada da própria cultura. É melhor deixar os estudantes de sociologia explicarem o que é ou não é ofensivo. E é isso, exatamente. Valeu aí, um bêbado qualquer pelos três meses de Prime. Tamo junto demais. E é isso aí, disse tudo.